Oi pessoal, aqui é o Romani, mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui com o Alberto de Isola do canal Super Memória. Pessoal, esse cara que vocês tem que acompanhar o canal dele, já deixa o curtir nesse vídeo, compartilha esse vídeo. Ele é um dos maiores especialistas de hipnose e hipnoterapia daqui do Brasil. Eu tô aqui com o Alberto, obrigado pelo evento que você tá fazendo aqui. Eu agradeço a presença aqui. A gente tá com o Sam Michael Andrews, um evento incrível, eu tô aprendendo muito. É o hipnotista mais rápido do mundo aqui ensinando pra gente, o Alberto que trouxe ele aqui pro Brasil. E agora eu vou fazer duas perguntas bem legais, que pra mim é interessante, é uma curiosidade que eu tenho. Eu queria saber, Alberto, sobre algum caso com hipnoterapia, algum cliente interessante, alguma história que você pode contar pra gente de algum cliente que você atendeu, utilizando hipnose e conseguiu um resultado bem legal. Uma coisa que eu acho interessante falar é que frequentemente quando falamos de hipnose, a gente ficou preocupado com as pessoas que vão entrar no dom e transe, ficou preocupado quem responde, quem não responde. E eu tive casos de pessoas que eram aqueles chamados sunambúlicos, que alucinam e tem todas aquelas viagens loucas com a imaginação. Pessoas que entravam muito profundamente em transe, fumavam apenas três cigarras por dia, e mesmo terapia não conseguiram parar de fumar. E outros clientes que tinham dificuldade até mesmo de colar o olho no bevião e que fumavam três maços de cigarro todos os dias e que com apenas uma sessão pararam de fumar. E quando eu trabalho com tabagismo, eu faço o que eu chamo de análise funcional, que é descobrir aquele sintoma, quais são os gatilhos daquele sintoma. Ou seja, o cigarro da manhã não tem a ver com o cigarro da tarde. Às vezes o cara está fumando de manhã para estimular. Às vezes ele está fumando à tarde porque o emprego dele é ruim, é um emprego que ele não gosta. E aquele que eu falei que acabou desistindo de parar de fumar, ele viu que tinha um gatilho social muito forte. E que ele não estava disposto a liberar, não é, e medir-se na clínica. Eu percebi que eu não quero parar de fumar. Então uma coisa que eu acho fantástica é perceber que essas quantas pessoas querem mudar, elas vão mudar. Então esse cliente fumava três, quatro maços todos os dias, dificuldade de entrar em trânsito, mas ele disse, não, mas eu quero que isso aconteça. E a sessão foi fantástica, os testes acabaram funcionando muito bem, mesmo que previamente eles estavam mostrando bastante resistência. Então eu acho legal isso porque a mudança pode acontecer a qualquer hora, em qualquer local e com qualquer pessoa. Basta que elas queiram e basta que a dor de ficar no mesmo lugar, se essa dor de ficar parado for maior do que a dor de sair da zona de conforto, as pessoas vão mudar. Legal isso, tem muito a ver até com ganho secundário, isso que o Alberto falou. Para quem não sabe, o Alberto também é formado em psicologia, que é uma profissão maravilhosa. Então ele tem esse conhecimento da base da psicologia, a base da hipnoterapia, ele juntou as duas coisas, está transformando esse conceito de hipnose aqui no Brasil. Eu aprendi muito de hipnose com o Alberto. E tem mais alguma coisinha aqui que eu queria te perguntar. Hoje eu estou atuando muito no mercado de coaching, só para deixar claro e explicar um pouquinho as diferenças. A hipnoterapia é algo mais pontual para trabalhar alguma questão, geralmente pontual. Ali a psicologia tem a ver mais com manutenção da saúde mental e já o coaching é para pegar alguém que está no terraço e levar para o terraço. Não necessariamente para tirar alguém do subsolo, deu para eu entender a diferença? E eu quero te perguntar, Alberto, como que você acredita que a hipnose, a hipnoterapia, pode ajudar num processo de coaching, principalmente quebra de crença limitante, ou potencializar algum resultado? Olha, quando a gente fala de hipnose, a gente tem que ver que existem várias definições diferentes de hipnose. E se você pensa, por exemplo, na hipnose de Milton Erikson, em que hipnose nada mais seria que a possibilidade de acessar os nossos recursos inconscientes, você percebe que esse paradigma de hipnose se encaixa perfeitamente no coaching. Que a pessoa quer, às vezes, fazer a mudança e não percebe que ela tem esses recursos, que ela é capaz de quebrar as crenças limitantes e que ela é capaz de fazer as mudanças que ela deseja. Então, sim, eu acho que é uma ferramenta a mais. A única questão que eu coloco, às vezes, que tem que ser ponderada, é que... A única coisa que eu acho que tem que ser ponderada é que, às vezes, durante o processo de coaching, pode acabar existindo uma hipoterapia e é importante que o cliente saiba que são processos distintos. Para ele não confundir o que é terapia, o que é coaching. Inclusive, eu já vi alguns coaches utilizando as próprias induções hipnóticas e também a hipnose clássica para que a pessoa identifique o que é importante para ela. Ou seja, que meta que eu quero, onde que eu quero chegar. Porque o coaching é isso, né? Onde eu quero chegar e você, como coach, vai ajudar a chegar lá. E tem muita gente utilizando a ferramenta tanto durante o processo de coaching quanto fazendo pequenas intervenções de hipnoterapia dentro do processo de coaching. E eu acho fantástico. Muito legal. Alberto, muito obrigado aqui. Valeu, Romain. Para quem quiser, como eu disse mais uma vez, vai lá no canal Super Memória. É um canal que eu super indico. Dentro do meu processo de atendimento, eu faço justamente esse mix que o Alberto falou ali, colocando questões pontuais da hipnoterapia junto com o processo de coaching, por ter formação em psicologia. Eu faço... Eu digo que é um mix mesmo de ciências que se completam muito. Quero agradecer a vocês. Um grande abraço. Deixe o curtir, compartilhe esse vídeo. E valeu!